Fernando é aventureiro Ai, meu Deus, eu não quero nem ver É uma estrepoli atrás da outra A gente vai investigar a maldição da casa abandonada Ih, lá vem mais cachorro Corajoso O que é que vocês estão fazendo aqui? Os fãs deles Está sempre aprontando Tô de olho em vocês, hein? Te peguei Declar oficialmente aberta a reunião do nosso peito Polícia Especial de Investigação Doméstica Uma semana de castigo Sem brincar no quintal, sem brincar na rua Mas prepare-se Porque agora Fernando vale por dois Quem é você? Eu sou de Naref, seu reflexo Fernando ao contrário Achei que você tinha problemas Então eu vim ajudar Ai, que bom Eu tenho um duplo Fernando Falando sozinho, meu filho? Não, tô falando comigo mesmo Fernando, você é canhoto? Pena O filme só pra adultos Acho que eu consigo entrar Vai, cabelo Fernando, hoje você tá no mundo da lua, hein? Dois Fernandos Tô ficando doido Não, eu juro, eu vi dois Olha aqui, seu reflexo Você é meu Você só pode fazer o que eu mandar Eu tô cansado de sempre livrar sua pele Agora? A sentia é minha Porrada! Porrada! Para, que nojo! Quando é que você vai parar de arrumar a confusão, hein? Da obra de Fernando Sabino O Menino no Espelho Olha aqui, seu reflexo Você vai devolver minha vida agora Quem diz que essa vida é sua? Breve nos cinemas